Era uma época onde havia muitos viajantes e andarilhos. Um desses vendedores que andam pelo mundo fazendo entregas em pequenos bares ou botecos. Vinha montada em seu cavalo baio em uma noite de vento tímido em princípio de dezembro. Ele assoviava uma melodia e já cansado, viu de longe uma luz pequena alcançar seus olhos e resolveu segui-la. Passou então a ouvir uma cantoria e um violão sendo bem dedilhado por uma mão certamente ligeira. O vendedor apiou do cavalo, entrou em um galpão velho e viu o local cheio de gente e sentiu um cheiro delicioso de pastel caseiro que lhe trouxe um apetite maconudo. Chegou, pediu licença e já foi logo abraçado por um negro de calças curtas que gritou no meio do salão. Toca uma moda, Damásio, que chegou à visita para alegrar o baile. E tu, amigo, não te envergonha. Convida as moças para dançar e te serve de pastel e cachaça à vontade. O homem ficou agradecido. Olhou para o canto e viu uma moça de longos cabelos negros e rosto de boneca. Os dois dançaram uma ou duas marcas. Depois ele pediu um café para acompanhar o pastel. Trocou um dedo de prosa com a gorizada e falaram sobre caçadas e carreiras. Passou a noite se divertindo e fazendo novas e valorosas amizades. Mas o tempo passou depressa. O galo então cantou e o rapaz viajante saiu até a rua para fumar um palheiro e dar água ao cavalo e pensou alto. A esqueçor chaminha a encontrar tantas pessoas faceiras e receptivas. E aquela moça? Prendada, famosa e educada. Vou voltar lá. Arrancou uma florzinha miúda da beira da estrada e seguiu para o galpão. O sol já adentrava o céu. Mas quando chegou lá, não havia galpão nenhum. Como dizem, nem rastro. O rapaz assombrado abriu um velho portãozinho que fez o barulho de arrepiar até a alma de um vivente. Deu os passos apressado e avistou túmulos e um matagal tomando conta das sepulturas. Começou a olhar um a um e a reconhecer aqueles com quem havia estado no tal baile. Inclusive a moça bonita por quem teve um capricho. Ela estava pálida no retrato antigo da lápide com o mesmo vestido de cor azulada que usava na festa. O homem ficou desesperado. Depressa, montou o cavalo e saiu desatinado a estrada fora. Quando chegou na casa de seus tios, mal conseguia falar. Os tios então tranquilizaram o rapaz dizendo que outras pessoas por ali também estiveram no tal baile dos mortos. Mas ninguém explicava o porquê que isso acontecia. Um homem profundamente apaixonado recebe a notícia de que sua namorada faleceu recentemente após sofrer um ataque cardíaco em seu local de trabalho. No dia seguinte, após o funeral, emocionado, exausto e ainda chorando pela perda de seu grande amor, ele volta para casa. Onde após várias horas de choro de partir o coração, começa a receber ligações em seu celular. Cansado e sem vontade de falar com ninguém, ele ignora a insistência do interlocutor e finalmente adormece. Quando ele acorda, ele verifica seu telefone e verifica se as ligações recebidas na noite anterior foram feitas do telefone de seu ente querido morto. Assustado e confuso, ele liga para o número e ouve apenas gemidos abafados e a respiração fraca. A ligação é desligada após alguns segundos. Naquela mesma tarde, ele foi ao cemitério colocar uma flor no túmulo da falecida e se despedir pela última vez. Enquanto chorava ao lembrar do seu amor, lembra das ligações que recebeu e tenta ligar novamente para o número da namorada. Ele pensava que um parente dela estaria com o celular e estava tentando entrar em contato com ele. Para sua surpresa, ao discar o número, começou a ouvir uma melodia do telefone de sua namorada, um som quase imperceptível que ele ouvia devido ao silêncio que reinava no cemitério. Ele imediatamente sentia um arrepio percorrer sua espinha. Seu amor que estava morta o chamava do além. Morto de medo e intimidado pela ideia de ficar sozinho quando um espírito o atormentava, ele se aproximou de um dos funcionários do cemitério que se encarregava de manter as sepulturas em bom estado. Depois de contar a sua história, o trabalhador avisou rapidamente ao seu colega e pediu para que ele desenterrasse o caixão de sua amada. O que eles encontraram gelou seus corações. As unhas da mulher estavam completamente quebradas e todo o caixão estava manchado de sangue. Pois ela havia caído de seus dedos ao tentar arranhar o sarcófago onde estava trancada. Aparentemente, ela havia morrido algumas horas antes, quando o ar no espaço fechado acabou. Uma análise florence determinou que ela havia sido enterrada viva, quando um ataque cataléptico foi confundido com um ataque cardíaco que causou sua morte. Quando ela acordou no caixão, horas depois de ser enterrada, ela se assustou e tentou entrar em contato com uma pessoa mais próxima, no caso seu namorado. Mas quando ele não atendeu as ligações, ele não sabia que estava perdendo as poucas horas de ar que sua amada tinha e que lutou desesperadamente para sair do caixão que aos poucos a deixou sem oxigênio. Boa noite. Em 1973, um belo rapaz chamado Frederico estava profundamente apaixonado por sua noiva Vitória. O feliz casal mal podia esperar para se casar. Eles moravam em uma bela cidade e eram filhos dos proprietários de terra mais importantes da região. O casal era amado e admirado por todos. A cidade vivia muito bem. As pessoas eram calmas, alegres, mas um dia chegou ao local uma mulher misteriosa que, embora fosse muito bonita, uma escuridão profunda e malévola fluía dos seus olhos. Poucos dias após a chegada daquela mulher ao povoado, ela conheceu Frederico. Quando ela o viu, se fingiu de uma mulher indefesa e lhe disse que havia machucado o pé. Frederico ofereceu sua ajuda. O rapaz colocou a mulher no cavalo e a levou para sua casa no meio da floresta. Quando chegaram ao local, a mulher o convidou a entrar, o que ele aceitou, pois estava hipnotizado pela beleza daquela mulher. Frederico perguntou o nome dela e ela disse que se chamava Sara. O rapaz o fez saber que ela parecia muito bonita e Sara começou a seduzi-lo. Frederico reagiu dizendo que isso não podia ser e quando ele tentou ir embora, a mulher o ameaçou com a morte de sua amada. Frederico pensou que a mulher estava ficando louca e fugiu. No dia do casamento, as pessoas ficaram atentas à cerimônia, enquanto Sara observava Vitória de perto. Durante a celebração, Sara conseguiu se aproximar-se da noiva e ofereceu-lhe um brinde, a qual Vitória aceitou. Na noite de núpcias, Vitória começou a se sentir mal até cair na cama. Os dias foram passando e ela foi piorando. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. De repente, Vitória começou a ter feridas por todo o seu corpo. Frederico não a abandonou enquanto Vitória sofria de dores. Por fim, Vitória faleceu. Ao limpar o seu leito de morte, os servos assistiam aterrorizados como os vermes saíam do colchão. E debaixo do travesseiro havia um bilhete que dizia Espero que você esteja muito feliz com sua linda esposa, Sara. O sofrimento de Frederico aumentou, mas seu ódio por aquela mulher era ainda mais forte. Ele ordenou que ela fosse decapitada, mas ao procurá-la, ela nunca apareceu. Boa noite. Boa noite.